Fala com a gente, que é a Sanat. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer pra vocês histórias de idols que já se depararam com fãs bastante rudes. Não é sacendo, tá? Não são aqueles fãs extremos horríveis. Mas assim, geralmente o que? O Fino tá ali pra apoiar os seus faves, pra tá lá, comparecer em fansite, comparecer em show, ajudar financeiramente, né, no que pode e tudo mais. Só que às vezes, vez ou outra, como todo ser humano, a gente tem certos encontros que não são tão agradáveis, mesmo com pessoas que se intitulam seus fãs. E é o que acontece com os idols que a gente vai listar nesse vídeo, que, tipo, não tiveram experiências tão agradáveis num lugar que deveria ser, tipo assim, um lugar bacana pra eles estarem, que eram imensos. Sim, que estão conhecendo pessoas que admiram o trabalho deles, admiram eles. E aí eles têm experiências que não são muito boas. Mas a gente vai listar aqui antes. Já se inscreve nesse canal e dá like nesse vídeo, por favor, gente. Comenta também e passa adiante essa mensagem, porque esse vídeo tá muito interessante, é uma curiosidade bem legal pra vocês. E é isso, ajuda a gente a chegar em 200k e bora pro vídeo. Vamos começar com a Ayu, né, gente? A Ayu estava em meio ao seu show durante o intervalo e ela disse que ela tava com muita sede. Então ela pediu pras pessoas que estavam ali na frente, pegaram uma garrafinha de água e passarem pra ela. O que aconteceu? Pá! Voou uma garrafa de água na cara dela. Gente, assim, ela chegou, a pessoa chegou a se desculpar, ela também chegou a entender, falar que tava tudo bem. Mas assim, gente, não é interessante você jogar água na cara de ninguém em nenhuma capacidade. É bom ter esse senso, né, esse discernimento aí que talvez você possa errar a mão, entendeu? Sim, porque foi bem na cara dela e dói, né, gente? Imagina uma garrafa cheia d'água na sua cara. E poderia ter sido algo pior, ela poderia ter quebrado o nariz, ou feito alguma coisa que pudesse atrapalhar ela mesmo de trabalhar, sabe? Uma coisa meio séria. Então, gente, a galera é muito... A galera se perde, né? A galera se perde, gente. Calma, vamos diminuir, pensar, respirar um pouquinho enquanto a gente encontra os nossos livros, pra gente não fazer um negócio desse e acabar machucando eles, mesmo sem querer. Exatamente. O próximo já é uma cena ainda mais agoniante, que foi num evento aí com os fãs do Twice, né? Todas elas estavam lá, né? Falando um pouquinho cada uma no seu momento, a gente vai deixar o vídeo aqui, porque é bastante agoniante, porque na hora que chega na vez da Chewie, a gente não sabe se é porque ela é uma membro estrangeira, se na época ela ainda não nominava tanto coreano, assim, pros coreanos que estavam na plateia, mas a galera simplesmente não deixava ela terminar, não deixava ela concluir, ficavam interrompendo ela constantemente, gritando coisas, a gente não sabe nem o que ela chegou a ouvir. E era uma coisa tão desconfortável que ela não chegou a vociferar nenhuma palavra naquele evento, ela ficou tão desconfortável que ela simplesmente passou o microfone pra próxima pessoa. Sim, gente, não façam isso, gente, que ela é muito doida. Gente, imagina. Então, mas ela, que é a Makine, ela é a mais jovem, ela é, tipo, né, ela é taiwanesa, ela era super novinha na época. Ai, é horrível, gente, você não domina querendo ou não estar lá falando uma língua que não é a sua língua materna, olha. Olha, gente, horrível. Zero de dez pra se pôr, não, viu? Continuando de histórias de fansign, a gente tem também o caso da Mina, do E.O.A., que assim, né, em algum momento o fã ainda conseguiu dar uma alfinetada nela, que foi durante o fansign em que um fã estava conversando com ela, e ele falou pra ela que ela é uma cantora e por isso ela deveria focar em cantar melhor e não na aparência dela. Isso deixou ela tão triste, mas tão triste que quando termina o evento, ela fica cabisbaixo o resto do evento, mas quando termina o evento, ela é a primeira a sair. Sim, é uma coisa assim, a Mina é uma das redes que mais sofreu no K-pop, porque ela já tem esse negócio desse histórico de ter, tipo, problemas psicológicos e tudo mais, e já teve vivido essa experiência tão inóspita dentro do grupo, ter ouvido isso dos fãs, gente, era pra ser o safe space dela, era pra ser aquele lugar que ela literalmente encontra conforto e carinho, é o caso. O próximo Ida aí que tá à frente de uma situação desagradável é o Joshua do Seventeen, bom, o Ré agora até surgiu de novo esse vídeo aí na internet, tipo assim, tem surgido novamente pras pessoas verem, que foi num evento, né, que o Seventeen tava apresentando, e dá pra ver claramente uma Ida na hora que ela tá na presença dele, tendo um ataque louco de piti, assim, tratando ele super mal, tentando pegar a atenção dele, tacando coisa na mesa onde que ele tava, literalmente fazendo a louca pra cima do menino, tipo, sem o menino ter feito um nada, e depois de um tempo, tipo, foi descoberto até que ele tava, tipo, com os olhos bem inchados, assim, no dia, sabe, que ele tava tendo alguma coisa ali no olho, e por isso ele parecia estar carrancudo, e ela tava fazendo isso porque ela presumiu que ele estava carrancudo pra ela, sendo que, assim, A, não, e B, mesmo se estivesse, tipo... Não é, não é justificativa, né, amor? Não é justificativa, tipo, vai ter que dizer que agora tem uma pessoa que não tá tendo um dia bom, vou colocar que era isso que tava acontecendo, e não que ele estava, tipo assim, né, doentinho. Sabe que a pessoa não tá tendo um dia bom e eu vou começar a tacar coisas, né? What? Ai, gente, sério, é horrível. A conta não fecha, a conta não fecha, linda. Sério, isso são fãs. Chorão do Whey Pink também já passou por uma situação bem desagradável com fãs. Ela estava no meio do show, né, dando tchau, e de repente, pá, ela é atingida por um celular de um fã que tacou o celular nela e demandou uma foto. E ela pegou, tirou a foto e devolveu o celular, mas ela foi literalmente atingida por um celular. Gente, primeiro que um celular é caro, a pessoa tá com tanto dinheiro, assim, pra poder, tipo, jogar um celular longe, segundo, jogar numa pessoa. Dói? Eu não sei o que que passa na cabeça do ser humano que ela acha normal jogar um celular na cara de outra pessoa. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Eu queria só entender a linha de ressuscita desse povo pra eles chegarem nessa conclusão de, tipo, acho que é o melhor jogar o celular mesmo. É a melhor, é. A gente entende que, às vezes, quando a gente tem a oportunidade de conhecer nossos idols, as emoções ficam lá no topo, a gente, às vezes, fica um pouco descompassado, meio surtadinho, mas, cara, nada justifica o que aconteceu num fansign do 2PM, dada vez que chegou lá, né, tipo, uma das fãs, ela literalmente gritava na cara de um por um, de surto, falando que eles eram o tipo ideal dela, que eles eram o grupo preferido dela. Tipo assim, fazendo a louca, os meninos ficavam tão assustados porque eles não sabiam como lidar, eles até entendiam, tipo, ah, ela tá na nossa fã, mas como é que você lida com a pessoa que tá literalmente gritando na sua cara? Tipo, era uma situação tão desconfortável pra todos eles, que, gente, só o vídeo aí já tá explicando pra vocês a situação, imagina estar lá. Ela tava constrangendo até os outros fãs, era uma coisa pavorosa. E a gente já tá vendo aqui que situações em meio a show acontecem bastante, né, garrafa e celular na cara. E a gente tem uma situação também com o Donggu do Infinity, que ele tava de boa fazendo o show dele até que uma fã agarra a perna dele. Gente! E ele fica preso, ele tem que voltar pra ir pra coreografia, mas ele não consegue chegar lá até porque eles tão segurando a perna dele. Esse vídeo me assombra a noite, às vezes. É tipo... Gente! Quem? Por quê? O menino tá lá performando, ele tem que fazer a coreografia dele, gente, ele não fica segurando a perna do menino ali, não. Não vai te notar mais porque você tá segurando a perna dele. Pelo contrário, né? Vai te notar da pior maneira possível. Vai querer dar um chute na sua cara. Tipo, minha amiga! Sai! Para! Esse também é um absurdo. Fãs signs são sempre palcos pra, tipo, reações bizarras de fandoms, né? E uma vez teve aí no Fãsign do Monsta X, me riu que foi falar com o Tihon e uma fã literalmente o empurrou. Tipo, sai daqui. Quem que é ela? Não, você não. Achei muito escuro. Quem que ela pensa que é pra tipo assim, meu filho, não fale com seu amigo. A galera se perde, né, mano? A galera se perde. A galera se passa. Nossa! Eu não entendo o que acontece na cabeça desse povo. Falando em não entender o que acontece na cabeça desse povo, temos um caso também com o Mino do Ine, que ele tava conhecendo uma fã e a fã virou pra ele e falou que ele devia passar creme branqueador no rosto porque a pele dele era muito escura. Você vê a cara dele, ele fica claramente desconfortável, mas ele não sabe nem o que que... Ele fica tipo assim, o quê? Gente, essa coisa da branqueza na Coreia, né? Na Ásia, no geral, é uma coisa tão absurda. É pavoroso. É tão pavoroso. E a galera, tipo... E o pior de tudo agora, tipo, críticas nada construtivas. A galera jura que aquele BB Cream, que é quatro número menor, tá lindo. Jura que tá maravilhoso. Tá lindo, tá perfeito. Nossa senhora. E eu acho que uma das coisas mais legais é quando a gente vê, tipo, foto dos idols que não tão widewashed, sabe? É lindo. Tipo assim, a gente já tem... É literalmente a preciosidade da pessoa. Aquelas peles que não são tão claras assim, sabe? Tudo pra nós. E também falta de noção, tipo assim, ninguém pediu sua opinião, gata. Ele não perguntou o que você acha que eu passo na minha cara. Ele não perguntou nada. Nada. Ele ia te dar oi, tchau. Ai, eu olho, sério. Gente, sempre quando a gente fala que fansign é um negócio que é o berço das fãs surtadas. E, obviamente, a gente não poderia deixar de trazer o BTS, porque eles já tiveram vários encontros desagradáveis, mas um que salta muito, né, a memória dos fãs é que ele também tinha um fansign. Você podendo conhecer todos os seus idols, tá, gente? Todos os seus idols do seu grupo preferido. Eles estão sentadinhas em uma mesa, você passa um por um. Não tem muito mistério. Não é difícil. você, tipo, assim, ah, eu achei ele aqui, mas eu vou estar tão longe, eu acho que eu vou permanecer. Fica conversando com o que... Não, é uma coisa, assim, sabe, é a prova de idiotas. E a menina simplesmente escolheu pular o Young e o Tae e o Jimin. Tipo, ela escolheu, tipo, não, não, você, você, não, não quero, não tô. Você tem a oportunidade de ver todos, você não precisa escolher, tipo, ah, não, você vai ver três. Não, você vai ver todos. Por que você pulou três deles? Isadora, não é como se fosse um quilômetro, que você fala assim, ai, a pessoa tá lá no último quilômetro, ai. Não, é uma mesa. A gente já foi vozai, não é uma mesa. Você vai lá, passa por sete, depois o senhor vai embora. Não tem mistério. Não é difícil. E, obviamente, dá pra ver na cara dos meninos do vídeo que eles ficaram super sem graça, assim, porque eles vão propriamente brigar com a menina. Ei, você não quer me levar no meu autógrafo, não? Eles não vão falar isso, mas eles ficaram super desconfortáveis, porque, óbvio, viu? O tipo, a pessoa pulou eles, tipo, assim. É a mesma coisa num evento, tipo, de K-pop, alguém vir só conversar com uma de nós, a outra vai ficar, tipo, Why? Tá bom. Eles do canal. Complicado, né, gente? É chato. É chato não fazer isso. Se você só gosta de uma de nós, não venha cumprimentar, então, que é chato. É chato. Não façam isso. E uma outra situação que o BTS passou também envolvendo o Tae foi quando eles estavam também no fansign. E o Tae tava todo animadinho, brincando com o microfone, brincando com a galera. E quando a fã chegou na frente dele, ele queria interagir com ela, colocou o microfone pra ela falar alguma coisa, não sei. E ela, literalmente, ela empurrou a mão dele. Outra situação que você fica, tipo... Ele fica meio assustado na hora, ele parou, ele calmou. É, tipo assim, sei lá, você meio que tira um pouco da alegria da pessoa e ela... Você é quem perde no final das contas. Porque... de uma troca tão gostosa ali com o Tae, sabe? Tipo, um negócio de brincadeira, ia ser tão legal... Uma coisa tão única que você, literalmente, pô, doou a pessoa... Ele murchou. Murchou, te deu autógrafo e tchau. Nossa. Não, é horrível. Esse vídeo é, sem sombra de dúvidas, o mais desconfortável da lista. Eu acho que, tipo assim, até um tema que poderia ser tema de um vídeo um dia, que é literalmente explicando o caso Kaila, né? E, assim, gordofobia no K-pop é um tema absurdo e pavoroso. E, cara, literalmente, essa menina sofreu tanto bullying por ter um tipo de corpo um pouco diferente das demais ali no quesito magreza aceitável pra Coreia, que, literalmente, tem um evento que tá todo mundo lá tirando foto das meninas do Pristin e, na hora que chegou nela, literalmente, todo mundo que tava lá colocava a câmera pra outra direção. É pavoroso. Você assiste o vídeo, você vê ela, tipo, fazendo pose pras fotos e as câmeras, tipo, voltadas pra outro lado. É horrível. E ela tendo que, tipo, fingir que não tá vendo nada porque a idol sempre tem que manter a pose. Nossa, gente, é horrível. Manter o personalismo também, né? É, só dá vontade de, tipo, pegar ela e tirar ela dali. Ela tinha só 16 anos, gente. Sabe? Muito, muito, muito triste. E o pior, nada justifica. Mas o pior, nem gorda a menina é. Nunca foi. Pra vocês verem, pra vocês verem o nível de loucura que a galera lá é. É uma pessoa magra sofrendo gordofobia. Gente, pavoroso. Então é isso. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Se você quiser mais casos desse, não falta, gente. Não falta, tem muitos ainda. Então é isso. Passa esse vídeo adiante pra galera ficar com um pouco de raiva e a gente falar aqui embaixo. Fala aqui embaixo, então, gente, pra falar um debate o que você faria no lugar dessas pessoas. Sim, o que você faria se você conhecesse o seu idol? Gente, vamos lá. Comenta aí embaixo. Um beijo. Anião.